Seja muito bem-vindos ao Quântico Desperte. O seu despertar começa aqui. E neste vídeo, dando continuidade à transição planetária, a pergunta é, você está preparado para a nova Terra? Meus queridos irmãos de luz, será que estamos preparados para essa nova Terra? Quais as portas devemos abrir que ainda não abrimos? Quais as amarras que nos prendem a essa velha Terra que deixamos para trás? Quais são as crenças limitadoras que ainda estão impressas em nossas almas tridimensionais? Afinal, vamos atravessar um portal. Estamos atravessando esse portal. Mas o que, sinceramente, o que devemos deixar para trás? E apenas levar conosco o amor, o perdão, a alegria, a felicidade? O que devemos deixar para trás? Qual a porta que ainda está fechada e que não abrimos? Para deixar ir exatamente aquilo que está nos prendendo aqui? Consigo perceber, não só em mim, que estou junto com vocês nessa transição, mas em muitas pessoas, o julgamento muito forte ainda, o ódio. Achando que a culpa é sempre do outro, do governo, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais. Sem perceber, sem perceber, que cada uma das pessoas que convivem ou conviveram conosco, nos serviram para nos curar de alguma coisa. E aquelas que permanecem também. É muito fácil amar pessoas que veem só as nossas qualidades. Amar alguém que traz à tona as nossas sombras é o maior desafio. Como tem sido esse espaço de reflexão durante essa quarentena para você? Sozinho ou com alguém? Como tem sido? Aposto que não tem sido fácil. Que muitas portas estão sendo abertas e sombras estão saindo. Muitos já desistiram, meus irmãos. Muitos já desistiram. E confesso a vocês que eu já pensei algumas vezes. Não desistir da vida porque isso é impossível. Desistir de alguns relacionamentos. E aí eu paro e penso. O que eu ainda preciso me curar? Qual é a porta que está fechada ainda, que eu não consigo abrir? E que me prende ainda aqui, na tridimensionalidade, trazendo à tona as minhas piores sombras? Não é a culpa do outro. O outro só está te ajudando. Sendo o instrumento da tua evolução. Vamos juntos refletir após esse vídeo. Temos a integração de sombras. Vou deixar aqui para vocês nos cards. Façam essa técnica. Aproveitem este momento. Façam orações, meditações técnicas. E deixem as portas se abrirem. Descubra o que precisa ainda ser curado. E só assim você estará preparado para essa nova terra. Para este mundo quinta-dimensional. Já deveríamos estar lá. Mas ainda estamos presos a velhas crenças. A velhos sentimentos. Que a gente não vai poder entrar com eles. E que bom. Porque assim Já seremos um novo humano. Vamos juntos nessa. Gratidão mais uma vez por estarem aqui. Deixem nos seus comentários Quais portas ainda precisam ser abertas. Paz, amor, luz e muita alegria. Namastê Paz, amor, luz e muita alegria. Paz, amor, luz e muita alegria.